O governo do Tocantins deu o primeiro passo para a centralização da gestão de frota, um novo modelo que vai otimizar o uso de veículos oficiais, gerando eficiência e economia. A Secretaria da Administração publicou no Diário Oficial do Estado o contrato com a empresa TIC de Soluções, que estabelece o funcionamento. O conceito do novo modelo é centralizar em um único local a gestão de todos os veículos que atendem os órgãos públicos. O funcionamento foi inspirado em centrais de frota de empresas públicas e privadas. Para isso, foi contratada uma empresa terceirizada especializada na gestão de frota, para atender a demanda de deslocamentos urbanos e de viagens intermunicipais de 36 órgãos estaduais durante o prazo de 12 meses. A SECAD, por meio da Superintendência de Administração e Finanças, desenvolveu um estudo, analisando modelos utilizados em outros locais. Com base nas experiências de terceirização e na centralização de frotas, os técnicos da Secretaria verificaram a eficiência e a economia do sistema para a adoção no Estado. Foi realizado todo um estudo para observar os gastos do Estado com a manutenção e o abastecimento da frota. A partir disso, a SECAD construiu uma proposta de mudança no foco de algumas áreas específicas da gestão destes serviços, criando este novo modelo. Ressaltou o Superintendente da Administração e Finanças, Cleomar Arruda. De acordo com a Superintendência de Administração e Finanças, outra novidade é que a gestão da frota estadual passa a ser centralizada na SECAD, que vai gerenciar, em conjunto com os demais órgãos, tanto o fluxo de abastecimento quanto a manutenção dos veículos oficiais. Segundo o Superintendente Cleomar Arruda, o Estado necessitava de um modelo de gestão integrado, que controlasse todo o processo de abastecimento, compreendesse e atendesse as necessidades da administração de toda a frota. Pelo modelo atual, cada órgão possui seus carros, faz a manutenção e abastece na garagem central. Com a contratação, a empresa é responsável por todos os custos para o funcionamento da frota, manutenção, abastecimento, equipe de operação, instalações físicas, entre outros. Vale destacar que, na transição, serão encerrados contratos de locação, manutenção e abastecimento, além de desativar o posto de combustível da garagem central. Para o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, o novo modelo de gestão representa uma evolução em comparação ao modelo anterior, pois oferece um controle mais efetivo devido ao uso de tecnologia de ponta, pois o controle dos abastecimentos é automatizado e possui abrangência superior, compreendendo toda a rede de veículos do Estado. Esta é mais uma ação do governador Mauro Carles, com foco na qualidade da gestão pública. Teremos um serviço de transporte mais eficiente, com níveis de segurança e qualidade adequados e custos mais baixos, afirmou o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto. A execução do serviço deve ter início ainda no segundo semestre de 2021. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti